Oi gurias, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês o vídeo de comprinhas no vlog de ontem. Vocês falaram que queriam ver as comprinhas que eu fiz em São Paulo, na 25 de março, nas farmácias. Então eu trouxe aqui pra vocês, eu comprei algumas coisas em 5 lugares diferentes lá em São Paulo. Então eu trouxe pra mostrar pra vocês as novidades e as coisas que eu tenho novas por aqui. Inclusive não saia daqui sem se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E também me siga lá no Instagram, porque eu tô sempre mostrando tudo, tudo, tudo pra vocês lá nos stories, tá bom? Vamos lá, gente. Eu tenho aqui 5 sacolas, vou pegar meio aleatoriamente. Aqui, essa sacola, gente, é de uma lojinha que eu nem sei o nome direito, assim. O que tiver preço, vou falar preço, o que não tiver, vou ficar devendo, porque nem tudo eu vou lembrar de cabeça. Eu comprei em 3 lojinhas lá na Ladeira Porto Geral, da 25 de março, lá dentro do shopping mesmo. E não sei o nome dessa lojinha, deixa eu ver se tem aqui. Johnny Bijuterias. Eu tava procurando algumas coisas que eu não tinha. Vocês podem reparar, né, se vocês acompanham outros vídeos, eu tenho já muita maquiagem. Mas eu tenho muita coisa neutra, eu tenho muita coisa pro dia a dia. E agora começou essa onda de maquiagem colorida, de maquiagem bem verão, assim, com cores diferentes. E eu percebi que eu não tinha quase nada colorido. Tudo que eu tenho é, tipo, neutro, beige, marrom, preto, rosinha. Eu não tinha nada que fosse, tipo, sei lá, verde, laranja, amarelo. Então eu falei, ah, vou comprar algumas coisas pra poder fazer umas makes diferentes pra vocês também. Então eu comprei isso daqui, ele é em pó. Eu gostaria muito que ele fosse, tipo, líquido, sabe, delineador, assim. Inclusive eu procurei demais, 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 demais. E não achei delineador colorido, gente. Uma pena. Paguei 10 reais, ele vem 6 cores. E ele é, tipo, um pozinho, como pra fazer sombra, assim. Eu acho que vai ficar bem legal. Então essa é a primeira comprinha. Não contente, comprei isso daqui. Não foi na mesma loja, isso daqui eu encontrei depois. Tinta para maquiagem. Isso daqui, ele... É que tá lacrado, não consigo abrir. Eu paguei 18 reais. E ele é tinta pra, tipo... Aí eu pensei em usar, como eu não encontrei delineador, eu pensei em usar isso daqui como delineador. Eu pego o pincel e tento fazer no olho, tento fazer alguma maquiagem colorida, legal com isso daqui. Então esse daqui, ele é tipo uma tinta mesmo. E esse daqui, ele é um pó. Então essa é a diferença entre os dois. Esse daqui foi 18. Ainda na saga do delineador colorido, gente, eu encontrei isso daqui, da Jasmine. Isso daqui é... Eyeliner... 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 Nossa, que difícil esses nomes, gente. Eyeliner. Colorful, da Jasmine. Paguei 6 reais cada um. E, tipo assim, ele é pra passar nos olhos, né? É um delineador líquido. Mas eu não queria delineador assim. Eu queria aqueles que eram em caneta, sabe? Aí caneta é mais fácil de desenhar. Enfim, eu peguei no lilás, no rosa e no laranja. Pra fazer umas makes bem coloridas aí pra vocês. Ainda na saga de delineadores coloridos, encontrei esses dois aqui. Na verdade, eu gostei das cores. Eu paguei 5 reais cada um. Ele é da marca da Pop. Neon Lights. Também eyeliner. Mesma coisa que o outro, né? E esse daqui é um rosa e um, tipo, roxo escuro. Assim, eu queria muito, tipo, isso aqui, só que de todas as cores. Amarelo, laranja, verde, azul. Só que só tinha essas duas cores e um rosa muito clarinho que eu achei que nem ia aparecer no meu olho. Então, acabei nem pegando por causa disso. A Ruby Rose lançou uma linha nova chamada Fios, Fels, não sei. E aí eles lançaram alguns produtinhos novos, gente, que eu comprei aqui, ó, pra testar. Primeiro, então, gente, é esse pó translúcido aqui, ó, da linha Fels. Ele é matificante, ele é branco, branco, branco. Esse daqui custou 12 reais. Então, eu comprei pra testar da nova linha deles. Também tem esse Metallicool, que é um batom líquido metalizado. O meu é na cor 010. Paguei 6 reais. Eu gostei desse metalizado, porque ele é, tipo, um coral. Eu achei bonito. E esse daqui, a minha prima comprou mês passado, lá na 25, e ela amou. Então, eu falei, preciso testar que é uma solução para sobrancelhas. É um negócio de pintar sobrancelhas da Ruby Rose. Brow Solution. Paguei 7 reais. E esse daqui eu paguei 6, já falei, né? E pra finalizar, eu comprei uma caneta delineadora preta mesmo, assim, ó, sabe? Ela tem essa ponta bem fininha. Pra fazer delineador, eu paguei 10 reais. Ela é da Dermossa. E ela é pra fazer aquele traço, assim, o delineado gatinho e tal. Eu gosto dessas que são em caneta, porque pra mim é mais fácil de usar. Como eu não tenho muita prática, aqueles que são de pincel, eu apanho um pouco. Numa outra lojinha, lá dentro também, do shoppingzinho. Eu comprei tudo lá, porque quando eu vou na 25, eu só vou naquele shopping lá que tem a Mauro Biju, a Souza Biju. E eu só compro as coisas naquele shoppingzinho. Comprei aqui, gente, um saquinho de coisas coloridas. Olha só, comprei um brinco super neon, super colorido. Achei muito bonito. Ele custou 6 reais. Aí eu comprei um jogo de pulseiras bem coloridão também. Esse kit todo custou 12 reais e vem muitas pulseiras. Acho que vem 8 pulseiras por 12 reais. E comprei, gente, aqui não vai dar de ver direito, mas é um colar, aquelas chokers, assim. Custou 12 reais também e ela é coloridinha, dá pra ver? Olha só. E é de colocar, assim, bem presa no pescoço. Então eu comprei isso de colorido. Aí também comprei, gente. Olha isso! Que lindo! Ai, gente, amei. É um quarteto de sombras neon da Ludurana. Paguei 14 reais. Gostei pra caramba. E, gente, isso daqui, não sei se vou usar, não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu achei muito legal. Que é isso daqui. Eu paguei um total de 4 reais e 80. E olha, é aquilo de colar na cara, assim, ó. Sabe? É isso aqui que fica, ó. De você colar os strass, assim, no rosto. Eu acho que fica super legal fazer uma maquiagem e colar esses adesivos. Enfim, gente, 4 pilas. Aí eu falei, ah, vou testar, ver se fica bom. Então esse daqui foi mais um saquinho de coisas que eu comprei lá. Agora, gente, na Mauro Bijus. Acredite, mas eu quase não comprei nada. Quase não comprei nada, juro. E eu sempre saio, assim, carregada de Mauro. Mas hoje eu não saí. Hoje não, né? Semana passada. Comprei isso daqui porque eu adoro presilha, piranha. Paguei R$2,60 por todas. Vem R$12. Achei muito bom. Piranha branca e piranha preta. Legal, né? Adoro prender coisa no cabelo. Inclusive, tô com um trequinho aqui. Comprei uma capinha de celular. Não é pro meu celular. É pra um outro reserva que eu tenho, que é o da Laço de Vento. É um A10. Então eu comprei pro Samsung A10. Aí, gente, eu comprei três pulseirinhas dessas. Mas duas eu já usei e já guardei. Então sobrou só uma aqui. Uma pulseirinha dessas que parece aquela da Vivara, da Pandora, sabe? Achei o máximo e eu paguei R$6,40. Olha que bonitinha. Achei muito gracinha. Um brinquinho desse porque eu tinha uma formatura pra ir. E aí eu não sabia se eu ia com esse brinquinho. Comprei esse brinquinho que eu amo, brinco pequenininho. Ah, deixa eu falar os preços, né? Paguei R$2,40 nesse negocinho, nesse brinquinho. E a capinha, paguei R$7 na capinha. Esse brinco pequenininho aqui eu paguei R$3,80. E eu comprei um kit de cílio postiço. Porque como eu ia numa formatura, eu tinha levado só um kitzinho de um cílio postiço. Falei, cara, se der errado, se eu perder, se eu fizer qualquer coisa, eu fico sem. Então eu comprei esse daqui por R$3,20. Só caso eu precisasse usar e tivesse perdido outro. Ou sei lá, o outro quebrasse. Não sei, se acontecesse alguma coisa, eu tinha um parzinho reserva. Uma coisa que eu já mostrei pra vocês lá no Produtinhos da Tami, vocês assim, surtaram. Foi quando eu mostrei que eu comprei, gente, na Drogazil, os três produtos da Radalabo, gente. Radalabo, deixa eu explicar. São esses produtos aqui, tudo escrito em japonês. Radalabo é uma marca japonesa que veio para o Brasil. Mas os produtos da Radalabo só tem a venda em algumas farmácias drogazil. E só em São Paulo. Não adianta querer procurar aqui em Vila Velha. Ou se você não mora em São Paulo. Não adianta procurar porque não vai ter. Eles só vendem em São Paulo. E ainda em algumas farmácias credenciadas. Então você entra lá no Instagram da Radalabo Brasil, procura onde encontrar. E eles têm uma relação de endereços das farmácias que estão cadastradas. Então fui eu numa das farmácias cadastradas e comprei três produtinhos, gente. Vamos lá. Primeiro de tudo que eu escolhi foi esse daqui, que é um Cleansing Oil. Aqui na frente é tudo escrito em japonês, não dá pra entender nada. Mas atrás tem uma embalagem, uma etiqueta escrita em português. Então esse daqui é um óleo. Uma limpeza em óleo que tem como objetivo retirar a maquiagem. Você passa na mão e passa no rosto enquanto você tá maquiada. Ele derrete a maquiagem. É sério. Eu já uso um desse, mas não da mesma marca. Eu uso um da Biorek. Também é uma marca japonesa maravilhosa. E eu, tipo assim, não testei. Mas eu já sei que vai ser incrível, porque Radalabo é incrível. Com ácido hialurônico e blend de óleo de oliva e jojoba. Então, assim, já tô super curiosa pra testar. E, gente, eles não são produtos baratos. Eu paguei na faixa de R$110 a R$120 cada produto. Esse daqui, gente, é uma loção clareadora. Ele é uma loção facial que tem como principal ingrediente um ácido. Então, esse ácido clareia a pele. Ele vem em 170ml, mas você usa 4 gotas no rosto. É sério. Isso daqui, eu falei que vai durar até a minha quinta geração. Porque, ó, se tem 170ml, eu uso 4 gotinhas, gente. Vai durar a vida. Então, vale a pena o investimento. É um produto caro? É. Mas, meu, vai durar muito, muito, muito tempo. E esse daqui, gente, é a loção com ácido hialurônico. Ele tem triplo ácido hialurônico. É uma loção hidratante, número 1 em vendas no Japão. E ele tem... Ele é uma loção hidratante com 3 tipos de ácido hialurônico. Ele hidrata a pele e ajuda a deixar ela rejuvenescida, né, gente. E também você usa 4 gotinhas no rosto, gente. Também tem 170ml. Então, assim, vai durar uma vida. Com certeza vai durar muito mais isso daqui do que esse que a gente usa em maior quantidade. Ainda em farmácias de São Paulo, eu encontrei algo que, sim, esse vende em todo o Brasil. Na Drogazil, na Pacheco, na São Paulo. Vende em várias farmácias, que é a nova linha de cuidados com a pele da Garnier. Sim, gente, Garnier. Agora tem cuidados com a pele no Brasil. Quando eu fui pro Chile, eu já comprei alguns produtos, já conheço a linha deles, é incrível. Mas ainda não tinha aqui no Brasil. Agora tem. Essa daqui é a água micelar. Ela é de 400ml e eu paguei R$39,90. Achei um preço super ok. Esse daqui, gente, ele é o hidratante e efeito mate com FPS 30. Então, você pode usar pela manhã porque ele tem proteção solar ou protetor solar. Ele uniformiza instantaneamente e reduz as marcas em uma semana. Ele é anti-oleosidade. E também, gente, tem este daqui, que é o de... né? O produto de limpeza facial também, efeito mate. Purifica, uniformiza e reduz as marcas. Ele é tipo um sabonetezinho, assim, um gelzinho. Ah! Explodiu. Mas, ó, ele é branquinho, assim, pra limpar a pele, gente. Um sabonete e tal. Mas ele não diz se é sabonete, se é gel. Ele não diz. Ele só diz limpeza facial. Ok. E também comprei, gente, isso daqui. Que eu mostrei pra vocês lá nos stories. Ele é um curativo de acne. Se vocês conseguirem ver... Não dá de ver. Calma. Aqui, ó. Eles são várias bolinhas que você tira aqui e você coloca em cima da acne aqui no rosto. E esse adesivo, ele suga toda a inflamação da acne. Ele seca a tua espinha sem que você precise ficar apertando a espinha, futucando ali. Eu usei, por isso que já tá aberto, eu usei dois. E, assim, gostei demais. Eu dormi com ele de uma noite pra outra. E, nossa, secou minha espinha. Foi, assim, supimpa. Eu amei real. E agora, pra finalizar, gente, mais produtinhos de skincare. Só um pouquinho. Lá da Souza Biju. Comprei algumas coisas que eu vi que eram novidades. Outras coisas que eu queria repor nas coisas que eu já tenho, mas que estão acabando. Enfim. Comprei, gente, porque eu achei uma graça. Você sabe que eu uso muito essas tiarinhas pra fazer maquiagem, pra fazer cuidados com a pele e tal. Aí eu comprei uma que tem olho, gente. Ai, não aguento. Olha isso. Tem olho e tem um nariz aqui. Só eu mesmo, né? E aí eu comprei um de panda também. Ai, que bonitinho, gente. Ai, não aguento não, gente. Muito gracinha. Paguei 5 reais cada um desses. Comprei esse lenço demaquilante. Eu não uso muito lenço demaquilante, confesso pra vocês. Mas eu quis esse daqui da Uni, porque ele é Burble. É aquelas bolhas que borbulham no rosto, sabe? Então ele remove as impurezas com extrato de pêssego, azeite de oliva. E ele borbulha na pele. Fiquei super curiosa pra testar. Outra coisa que eu comprei, eu só comprei porque tava num preço super acessível. E eu acho que vai ser muito bom pra minha limpeza de pele. É esse negocinho aqui, ó, sabe? Que ele vem 1, 2, 3, 4, 5 esponjinhas diferentes. E aí ele é elétrico. Você liga e ele fica girando pra você limpar a pele. Eu paguei 21 reais, gente. Eu achei super baratinho. De verdade. Ele é 5 e 1 pra fazer massagem no rosto. Mais um treco de massagem. Eu comprei esse daqui. Custou 7 reais. É, como eu falei, o que eu for lembrando do preço eu vou falando. Que eu não lembrar, desculpa, mas é porque não tem preço na embalagem, tá? Ficava só lá na prateleira o precinho. Mas esse daqui foi 7 reais. Ele tem essa parte de silicone e essa parte de pelinho mesmo. Ó, é um pincelzinho. Mais um produtinho. Esse daqui eu paguei 17 reais. Se eu não me engano, ele é um gel secativo da Tracta. Eu ouvi falar muito bem dele, gente. E eu não sou uma pessoa que eu tenho muitas espinhas. Mas quando eu tenho, eu não gosto de deixar aquela coisa ali, parecendo um chifre. E inflamada. Eu não consigo ver aquela espinha inflamada e não cutucar. Então, tipo, preciso de um secativo. E eu não tinha nenhum. Porque como eu não tinha espinha, eu não tenho espinha. Então eu não tenho produto para acne, entende? Mas aí eu comprei esse só pra ter algum. Como foi o caso que na viagem eu estava com uma espinha. Então eu comprei esse daqui. Ele é um gel secativo que reduz os sinais da acne em até 6 horas. Dois produtos que eu ouvi falar muito, 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 muito. E eu acho que são um dos únicos de maquiagem que eu comprei, assim. É essa base e esse corretivo aqui da Vizela, gente. Eu ouvi muita gente falar desses produtos. Muita gente aprovar, falar bem. E, tipo assim, eles não são um dos produtos mais baratinhos. Mas também não é tão caro, gente. Eu paguei, eu acho que, tipo assim, uns 20 reais. Eu comprei, gente, esse daqui. O meu corretivo eu peguei na cor 02. É de alta cobertura. Gente, eu só ouvi elogios disso daqui. Por isso que eu comprei pra testar. Porque, nossa, sério. O pessoal, assim, rasgou seda real pra Vizela. Então, eu comprei o corretivo. E também comprei a base deles. Gente, nem vou abrir porque tá lacradinha aqui, ó. Só se eu conseguir... Ah, consegui embaixo. Tá lacrada em cima, mas embaixo não. Ela é assim. A minha cor é na cor 02 também. Olha só que legal. Então, eu acho que vai dar super certo pra minha pele. É uma base vegana, tá, gente? É uma base vegana, sem parabenos, sem maltratos aos animais, sem teste em animais. Assim, maravilhosa. Então, eu comprei porque é super bem falada isso daqui. Falei, cara, se falam tão bem, deve ser maravilhoso. Vamos ver. Outra coisa que eu cheguei lá e eu me surpreendi foram dois produtos da Max Love que tá até amassado. São esses dois aqui. Esse daqui é um lip volumoso. É um gloss que auxilia no aumento do volume dos lábios, ó. É tipo aqueles gloss que aumenta o volume do lábio. Achei super interessante. Não lembro o preço, mas foi tipo 5 reais. E aí, gente, esse daqui que eu achei supimpa. Ele é um gloss com efeito mágico. Cor que se transforma conforme o pH da sua pele. Gente, ele é black, ele é preto. Mas eu não sei se ele fica preto. Eu não sei que cor que ele fica. Não faço ideia. Fiquei super curiosa também. Foi na faixa de 5 a 6 reais. Por isso que eu trouxe pra testar. Porque eu falei, caraca, que cor que fica isso. Então, eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram do Produtinhos. Testando pra ver que cor que isso aqui vai ficar em mim. Comprei, gente, também da Max Love. Uma vitamina C. Um sérum facial com vitamina C nano encapsulada. Custou 7 reais. E é uma vitamina C assim. Eu amo vitamina C. São um dos meus produtos de cuidados com a pele que eu mais gosto. Então, comprei porque pensei, cara, tá barato. E eu amo vitamina C. Então, eu queria mais uma pra testar. Comprei, gente, da Uni Makeup. Esse primer de ouro. 24 quilates aqui. Não lembro quanto que eu paguei, mas não lembro. Não foi muito caro. Porque, assim, 20 reais no 25 de março eu já acho caro. Então, nunca é mais do que isso, sabe? Aqui. Olha só. Ele é assim. Ele é um primer de ouro. Ah, ele tá lacrado, gente. Não vou abrir agora. Mas ele é assim, ó. Um primerzinho de ouro. Ele tem umas coisinhas assim por dentro. Achei sensacional, tá? Tomara que seja bom. Outra coisa que eu achei... Gente, isso aqui eu confesso que me ganhou pela beleza. Olha isso. Que coisa mais linda. Ele é uma bruma iluminadora e fixadora. Ela fixa a maquiagem, ilumina e hidrata a pele. Gente, olha essa cor que maravilhosa. Paguei 10 reais. É da Vivai. Vem nessa caixinha aqui. Ai, gente, eu achei maravilhosa. Comprei só porque tava bonita mesmo. Na cor rosê. E comprei também da Fina Severina. Esse hidra primer. É um hidratante facial pré-maquiagem. Ele vem, gente, uma espátula pra você não meter o dedão dentro do pote. Mas a gente sempre mete. Uma espátula. E um creminho pra passar antes da maquiagem. Ó. Sabe por que eu gosto de passar creme antes da maquiagem? Porque eu dificilmente uso primer. E eu gosto de passar hidratante. Então eu prefiro que seja em creme. Porque eu penso, hum, já estou hidratando a minha pele. Então sempre que tem um primer hidratante, eu prefiro do que só primer mesmo, sabe? Então gostei muito também. Continuando. Estamos agora na última sessão. Comprei, gente. Esse daqui da Fenza. Custou 6 reais cada um. Ele é um esfoliante pro rosto. Esse é de frutas tropicais. E esse é de maracujá. Olha que legal. E eu comprei dois por quê? Porque eu uso muito. Toda vez que eu uso maquiagem, não é todo dia, mas eu me maquio tipo 3 a 4 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana eu tô tomando banho, eu enxago o meu rosto, eu faço uma esfoliação pra tirar as células mortas, pra tirar aquele resquício que fica de maquiagem. Então eu uso muito esses produtinhos aqui. E como ele tem só 30ml, gente, é super pequenininho, custou 6 reais cada um, eu já trouxe os dois. Outra coisa que eu comprei, e esse daqui eu achei muito bacana, gente, muito bacana mesmo, é um spray corporal. Ele é um spray iluminador corporal. Então ele tem brilho, assim, e aí você pode usar no corpo inteiro, pra iluminar o corpo inteiro. Achei muito legal. Tipo, agora no verão, às vezes a gente quer sair à noite, eu quero ir numa praia, você passa. Fica o brilho puro, gente. Achei sensacional. Não lembro quanto foi. Da Jasmine. Mas é tudo na faixa, assim, de 7, 8, 10 reais no máximo, gente. Outro produto que eu comprei, porque eu achei muito legal, é esse tônico aqui. Eu amo usar tônico, gente. Eu uso muito na minha skincare. Ele é da Deli Deli Makeup. Ele é um tônico facial com mel e ácido hialurônico. E aí, ele é bem aguinha. E eu amo tônico, bem aguinha. Ele é para tonificação equilibrada, pele radiante e hidratante. Da Deli Deli. Não dá pra sentir o cheiro, porque tá lacrado. Mas foi, tipo, super baratinho também, na faixa de uns 6 reais. E eu gostei bastante dele. Achei que podia ser uma ótima opção de tônico pra mim. Esse daqui, gente, também da Deli Deli Makeup. Ele é um demaquilante detox. E eu achei o máximo que ele é um demaquilante, porque ele é de spray, assim. Eu não lembro de ter visto algum demaquilante em spray. E ele tem carvão ativado. Ele limpa sua visa, demaquila e faz detox na pele. E ele não lembro... Aqui, ó. 7,80. Eu não lembro o preço, mas tá aqui. 7,80. Gostei muito da proposta dele, por ele ser de spray. Eu acho que você pode espirrar no rosto e depois vir com o algodão pra limpar. Outro que eu gostei demais da conta, gente, é esse leite de damasco da Fenza. Ele hidrata e amacia, rico em vitamina A e previne a acne. Ele é um leite de damasco. Depois agite o produto e borrife por toda a face antes da maquiagem. Pra potencializar a maquiagem e durar por mais tempo. Olha que legal. Então dá de você usar antes. E leite de damasco eu nunca tinha visto. Achei super diferentão isso daqui. Ele é bem uma aguinha mesmo, bem aquoso, assim. Achei diferentão. Aí, gente, eu não sei escolher as coisas, entendeu? Aí quando falam escolhe, eu falo... Hum, não sei. Aí eu trouxe três coisas parecidas, tá bom? Se vocês assistirem o vídeo de achadinhos de skincare, vocês vão ver que tinha quatro máscaras diferentes dessa. Tinha a laranja, a verde, a lilás e a rosa. Então eu escolhi somente a laranja. E essa daqui é uma máscara de topázio para combater os radicais livres da linha Raridades da Fenza. É aquelas máscaras de você passar e ficar toda colorida na cara, sabe? Aí depois, gente, tinha essa daqui e também tinha uma outra máscara de colágeno e essa é a Detox. Então essa daqui auxilia na eliminação de poluentes também da linha Raridades da Fenza. E cada uma tava por seis reais, se eu não me engano. E esse daqui, gente, também tinha o de morango e tinha outro que era verde. Eu não sei se ele é de menta ou se ele é Detox, mas tá lá no vídeo de achadinhos. Ele é um hidratante Riffin. Ele tem esferas vulcânicas e de jojoba para esfoliação leve e suave e para melhor absorção de ativos. Esse daqui é de morango. Também na faixa de seis reais. Ele é um hidratante com esfoliante. Achei muito bacana. E para finalizar, gente, duas coisas de maquiagem. Vocês só podem ver. A única coisa de maquiagem que eu comprei foi a base e o corretivo da Fenza. E agora dois produtinhos aqui. Da Ruby Rose também. Claro, ali no começo eu comprei umas maquiagens coloridas, coisas assim que eu não tinha. Mas eu estou falando de corretivo, base, rímel, essas coisas que eu já tenho, muita coisa. Eu amo essa máscara da Ruby. É a minha favorita. Eu tenho as quatro cores dessa linha. E esse daqui, o meu, já acabou. Então eu tive que repor porque é a minha favorita. Ela é a da linha Trópico. Também tem nas cores no salmão bem clarinho, no verde e no azul. E esse é o laranja. O meu favorito é esse. Então eu comprei, repus e estava acho que por nove ou dez reais. E, gente, eu comprei isso daqui que eu estava super curiosa pra ver como é que era. É o lançamento da Ruby Rose. Uma paleta, gente. É a Shine Glitter Cremoso. Vamos ver. É uma paleta só de glitter da Ruby Rose, gente. Eu paguei vinte e cinco reais. Eu achei cara, como eu falei. Coisas acima de vinte reais eu já acho cara. Na vinte e cinco. E aí, olha só. Olha isso. Olha. Super pigmentado. Super pigmentado. Arrasou, Ruby Rose. E aí eu quis comprar. Tem essa e tem mais uma outra paletinha também. Parecida com essa, mas tem outras cores. E aí eu achei que essas eram as que mais iam combinar comigo. E essas foram as comprinhas, gente. Tô feliz. Por quê? Comprei coisas realmente que eu não tinha. Ou que eram super diferentes. Não fiz a louca de comprar cinco base, dez corretivo, quinze pó compacto. Como eu sempre fazia antes pra testar de todas as marcas. Como eu já tenho muita coisa. Eu quis testar aquilo que era novidade. Ou aquilo que eu ainda não tinha. E que era diferente. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrita. Conto com você. Fazendo parte dessa família aqui. Pra gente crescer cada vez mais. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.